Óculos de sol e receituários com preços imperdíveis são as super promoções das Óticas Carol. Parceria sólida entre as Óticas Carol e a TNG, a famosa marca Paulista de Roupas, tornou-se também objeto de desejos em óculos de sol e de receituário. E tem promoção exclusiva nas Óticas Carol de Americana e de Santa Bárbara do Oeste. Na compra de um óculos TNG, o cliente ganha outro e olha só que preço imperdível. 10x de R$ 39,90. Óculos TNG, uma peça exclusiva, marca exclusiva das Óticas Carol. Você compra uma peça, paga R$ 10,39,90 e ganha outra. Essa que eu estou usando aqui, você compra 3 e ganha 3, vai sair com 6 óculos. Usou, vai dirigir, você vai colocar uma lente Night Drive aqui para você dirigir à noite. No mesmo óculos. Ficou sol, amanheceu o dia, clareou, vamos pôr no sol. Você coloca óculos de sol, então você tem 3 por 10 parcelinhas de R$ 39,90. Você compra esse óculos e ganha outro. A linha Ray-Ban, sensação no mundo da moda, traz duas cores exclusivas para o modelo aviador apenas nas Óticas Carol. Um verão escaldante, fashion e cheio de estilo. Acho que você encontra no subordinário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.